A receita de hoje é uma calda de caramelo sem açúcar que eu já fiz no canal, mas eu resolvi fazer ela novamente sem cortes, tá? Eu não vou editar esse vídeo. Eu vou colocar aqui os ingredientes e depois explicar o porquê disso. Hoje não tô muito legal e vou explicar porquê também que não tô muito legal. Eu tenho aqui, ó, uma xícara de água. E tenho aqui o caldo estévia, tá? Mas é qualquer adoçante, forno e fogão. Eu vou tentar mostrar qual que eu uso aqui em casa, tá? Que é esse aqui, tá? Com o estévia. Vou pôr aqui dentro, acho que aqui tem mais ou menos uma xícara, mas isso não tem muita quantidade certa. Então, uma xícara aproximadamente. E uma colher assim, ó, de chá de vinagre branco. Bom, agora eu vou deixar isso aqui, ó, fervendo até ele evaporar um pouco a água. E aí, meus 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 sonoros só querem uma calda de caramelo, tá? Bom, mas deixa eu explicar pra vocês o que que tá pegando. Vocês sabem que eu, assim, eu vou responder os comentários de todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. E hoje, eu vou responder os comentários do vídeo que eu fiz aqui no canal, dessa receita aqui. Da calda de caramelo sem açúcar. E olha, eu fiquei tão triste com os comentários lá. Me chamaram de mentirosa, de não sei o quê, que não dava certo. Gente, eu nunca postei nenhuma receita aqui no canal que não desse certo. Toda receita que eu posto no canal é porque deu certo, senão eu não posso, gente. Uma coisa pode ser certeza disso, eu jamais vou postar aqui no canal uma receita que não deu certo. Mas, enfim, eu fiquei tão triste, tão triste com isso. Eu tô, assim, longe pra baixo, desanimada, sabe? Que eu resolvi gravar essa receita novamente e sem edição. Aí disseram assim, ah, se for verdade, posta aí sem edição, quero ver. É mentirosa. Nossa, eu até apaguei alguns comentários porque eu fiquei, assim, tão chateada, tão triste. Tão triste. Eu tô me sentindo, assim, arrasada hoje, viu? Não tô legal. As críticas, na real, elas não me abalam. Agora, quando a gente é acusada de uma coisa, assim, injustamente, a gente fica pra baixo, né? Mas, enfim, é isso. Então, por isso que eu vou colocar esse vídeo aqui no canal sem edição nenhuma, tá? Inteiro, sem edição. Tá aqui, ó, fervendo. Nossa, eu sempre faço, tudo dá certo. E aí, eu acho que algumas pessoas começaram a postar que andava certo e eu não vi. E aí, todo mundo entrou na onda, né? Todo mundo entrou na onda e começaram pra detonar, lá, aquele vídeo. E aí, eu tô me sentindo, assim, bem injustiçada hoje. Isso não é legal, né? Mas, enfim, hoje eu vou provar pra vocês que dá certo, sim. Ok? Tá aí, ó, tá fervendo. E aí, aproveita pra me contar aí, já que a gente tá aqui, eu tô aqui cuidando até que evapora toda a água. Me conta aí, quando vocês estão assistindo a gente, se você chegou a ver a polêmica lá desse vídeo de calda de caramelo. De calda de caramelo sem açúcar aí do canal que eu postei já faz algum tempo. Acho que foi ano passado que eu postei. E eu fico em vários canais, inclusive, que copiaram a receita. É porque deu certo, né? As pessoas foram fazer e deu certo. E, assim, ó, eu fiquei muito triste hoje. Ó, agora já tá começando a evapurar legal. Opa, balancei aqui, ó. Tô levando sozinha aqui, daí sabe como é que é. Ó, tá secando a água, viu, gente? Tá secando, ó, tá quase pronto. Ó. Vai picar queimadinho no fundo, sabe? Uma prostinha, Tico, no fundo. E aí você vai dourar do acordo que você quer. Se quer menos ou mais. Ó. Tá difícil hoje de gravar aqui. Tá difícil hoje de gravar aqui. Quase derrubei aqui a filmadora. Tampouco eu sou nervosa, né? Nem é legal a gente gravar. Olha só. Tô já na cor derrubando aqui. Nem é legal a gente gravar quando a gente tá nervosa, né? Mas, enfim, eu quero até pedir desculpa pra vocês, que não merecem ouvir essas coisas, mas eu precisava desabafar um pouco. Ó, tá dourando. Ok. Deixa eu ver o quanto que eu vou dourar. Aqui é que você vai ver quanto que você quer dourado. Se você quiser, pode já retirar assim, ok? Aí você coloca... Ui, tá dourando mesmo. Aí você coloca num potinho. Agora, se você não se importa que ela fique menos assim, espécie, daí assim ela vai ficar uma cauda normal, tá? Só que ela não rende muito, né? Mas fica uma cauda normal, igual a outra cauda. Agora, se você quiser que renda um pouco mais, acho que eu deixo de dar um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Também não quero queimar, né? Acho que agora tá bom. Pera lá. Assim, senão vai queimar. Olha só. Veja que a espuma já diminuiu, né? Aquela espuminha vai diminuindo e vai virar uma caldinha, tá? Bem grossa, bem espessa, bem ok, igual. Uma calda normal de pudim. Deixa eu esperar um pouquinho pra mostrar pra vocês, ó. Ó. Tá vendo? Uma calda normal de pudim. Mas se você quiser ela mais fina, você joga aqui dentro um pouco de água. Mas viu, gente, que dá certo? Deixa eu desligar aqui o meu fogo, porque isso aqui é forte e vai acabar queimando a minha calda. Olha só. Gente, eu falei que dava certo. Não tem erro. Ela funciona. Dá certo sim, ó. Olha que calda linda. Tá bom, tá? Olha só uma belezura. E é sem açúcar. Com qualquer adoçante, forno e fogão. Ai, eu espero que vocês tenham gostado. Eu nem sei se eu vou colocar num potinho. Eu acho que nem precisa, ó. Olha aqui, ó. Acho que vocês conseguem enxergar. Deixa eu ver aqui. Bom. Deixa eu aproximar um pouco. Eu acho que eu vou colocar num potinho pra vocês verem melhor. Eu acho que eu vou colocar num potinho. Olha. Sim. Obrigado.